E aí galera, beleza? Aqui quem fala é ArpHell e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, nesse vídeo aqui eu estou ensinando pra vocês Farm Simulator 16, o quinto episódio da nossa série. E bom galera, nesse episódio a gente vai fazer umas comprinhas um tanto diferenciadas. Vocês viram que a gente já tá há quatro episódios com dois terreninhos, né? E eu pensei assim, bom, porque a gente não comprou mais um terreno e mais um trator do melhor, né? Por isso que eu fiz essa juntice aí de dinheiro aí, 499.605. Então a gente vai comprar um terreninho aqui, 120 mil, comprei, tá na mão. Agora a gente vai lá e a gente vai comprar o que? A gente vai comprar o nosso tratorzinho pra poder acelerar a nossa colheita, a nossa... Tudo meu amigo, a gente vai acelerar tudo com esse tratorzinho bom. É o KC3, o Magno 380, 340 mil. Comprar o item, comprei, tá aí, tá na mão. Agora sim ficou bom, hein? Agora com esse carinha aqui, com esse outro Magno 380 aqui, já tem um 2 Magno. Rapaz, daqui a pouco eu vou estar com 5, 7 Magno. E galera, eu comprei esse tratorzinho aqui, porque pra poder acelerar um pouco, né? Que tem um trator, eu quero fazer assim, 3 tratores pra 4 terrenos. Como é que vai ser isso? Vai ser assim. Eu tenho a nossa seifira lá, né, padrão. E eu vou querer um trator, pra quê? Um trator pra poder fazer a fertilização. Um trator pra quê? Pra poder semear. E um trator pra quê? Pra poder preparar a terra. Então vai ser 3 tratores e uma picape. Pra poder levar os produtos e tal. E vai ser 4 terrenos, 2 grandão e 2 pequenininho. E depois que eu ficar com um dinheiro bom, que eu ter conseguido comprar tudo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar outra coisa que é pra poder começar a mexer com biogás. Porque biogás é o quê? É muito bom. Porque biogás, cara, você consegue fazer uns bagulhos doideira. Já coloquei aqui o meu carinha aqui pra farmar aqui um pouco de... fazer um pouco de semeadura, né, de canola, pra poder aumentar o nosso dinheiro, que a gente ficou pobre de novo. É sempre assim. Sempre assim, quando a gente consegue o dinheiro, a gente fica pobre. Tá aqui, tudo aqui. Tem dois... Os dois estão crescidos aqui, ó. O próximo estágio é o estágio de venda. E eu vou pegar o nosso fertilizante aqui só pra dar uma ajeitadinha. Mas eu vou te dizer assim, cara. No próximo episódio, eu já quero estar com outro... Com outro trator. Então, eu vou fazer assim. Todo episódio, eu vou guardar muito, muito, muito produto, entendeu? Eu vou guardar muito... Muitos grãos de canola, de outras coisas. Aí, todo início de vídeo eu vou lá, vendo a quantidade. E depois eu faço a compra do que eu quero. Assim vai ficar mais dinâmico o vídeo, né, entendeu? E vai ficar melhor pra vocês, pra mim. Pra não ficar um negócio meio chato, tipo... Ah, eu já tô com dinheiro aqui. E vocês não viram como é que eu consigo o dinheiro. Então, eu vou começar a fazer assim. Desde a partir do próximo episódio, eu vou fazer o quê? Eu vou vir... Fazer as plantações offline. Pegar os produtos, os grãos. Deixar lá no silo. E quando for o dia de vídeo... Quando for fazer o vídeo, eu vou lá e pego o produto do silo. Entendeu? Só que assim, eu vou comprar mais um atrelado de 40 mil. Pra que eu consiga mandar dois ao mesmo tempo. Pra poder vender, entendeu? Então... Se no próximo vídeo eu aparecer com outro atrelado, já sabe, né? Comprei pra quê? Pra poder acelerar o processo de venda dos produtos. E eu já tô aqui com o nosso melhor serifeiro que tem. Ele já fez quase tudo aqui. Falei um pouquinho, o bichinho já fez quase tudo. Esse aqui é do bom mesmo. Esse carinha é do bom, meu filho. Mas é isso aí que eu queria avisar pra vocês. Então, no próximo episódio, já faço o quê? Já vou lá, faço a venda, compro o que tem que comprar e mostro o que eu vou fazer. Entendeu? Como é que vai ser as coisas, como é que tá sendo feita. Então, vai ser nesse estilo assim. Tudo beleza? Então, bom. Vamos fazer outra coisinha aqui. Deixar os carinha aqui... Tirar toda a plantação. Tudo certo, tudo tranquilo. Esse vídeo aqui tá com 5 minutinhos. Nesse episódio, tá com 5 minutinhos. Eu vou deixar... Pra deixar só 5 minutinhos nesse episódio, tá bom, galera? Pra vocês terem um episódio mais tranquilo, mais de boa. Porque de nada adianta, né? Eu fazer um episódio grande, sendo que não tem muita coisa pra fazer no vídeo. Então, no próximo vídeo, vocês já podem se preparar. Que vai ter uma quantidade astrômica de coisa pra fazer. Então, o vídeo pode passar facilmente de 7, 8 minutinhos. Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório tardio, né? Que eu fiz. Se gostaram, deixa um likezinho. Faça um comentário. Diga o que eu posso melhorar, né? Porque eu sempre peço pra vocês me disserem o que eu devo melhorar no joguinho, né? Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.